3 Vai começar o doi Vai começar o doi Vai começar o doi Vai 주�ino o do notizinho 1 4 2 3 4 4 Depois Vamos Repara pro Novinho Eu sei que tu gosta Eu sei que 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 tu gosta Eu sei que tu gosta Desce, 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 desce Rebolando O mando, o mando, o mando, o mando, o mandinho, ela rebola O mando, o mando, o mando, o mando, o mandinho, ela rebola Da você, 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 eu desco rindo Desce, 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 desce Rebolando Desce, 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 desce Rebolando Desco, 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 desco rindo Repara, repara, novinha Eu sei que tu gosta Eu sei que, eu sei que, eu sei que tu gosta Desce, 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 des O mando, o mando, o mando, o mando O mando, o mando, o mando, o mando e ela rebola Da voça, 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 voce Eu desco rindo Desco, 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 des Pra mim você é o mais pica danado